Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira. A gente sempre está aqui para responder as perguntas de vocês, as questões que vocês nos mandam através desse programa. Nós vamos hoje falar de Direito do Consumidor e eu já já vou dizer para vocês quem está aqui comigo. Lembrando que as perguntas podem ser mandadas para os seguintes endereços, primeiro para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail. Qualquer um desses lugares você manda a pergunta e a gente vai responder aqui. Às vezes demora um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a pergunta sempre será respondida. Está bem? Então, tá. Deixa eu colocar os óculos aqui, porque hoje eu vou conversar com um dos fundadores desse programa. Doutor Santini, tudo bem, doutor Santini? Machado, tudo bem, tudo bem. Continuando a luta, né? Continuando a luta, né? Pois é. A bicicleta vai bem, doutor Santini? Vai bem, vai bem. Pedalando sempre que possível uns 50 quilômetros por dia. 50 quilômetros por dia. O doutor Santini pedala isso diariamente. Bom, eu se pedalar cinco, já vou ficar muito, vou ficar bem à vontade, está bem. Doutor Santini, vamos lá às perguntas de hoje, então. A primeira é do Matheus. Quando eu posso rescindir um contrato em telecomunicações sem prejuízo ao consumidor? Pergunta ao Matheus. Ó, Matheus, pergunta muito pertinente, porque esses contratos de telecomunicações são contratos por adesão, né? Então, são contratos em tese já padronizado, que não podem ter clausas abusivas, né? Isso passa pelo crivo da Anatel, aprovado, dentro das condições e normas legais. E toda vez que o contrato deixar de cumprir algo que prometeu, ou através da publicidade da operadora que oferece um serviço, o tipo de serviço, e esse serviço falta, mesmo que esse contrato seja de fidelidade, porque existe também um contrato de fidelidade, que a operadora oferece uma série de serviços com preço vantajoso ao consumidor. Então, toda vez que for descumprido o que está no contrato, ou descumprido o que foi publicado através da publicidade, da propaganda, etc., o consumidor pode simplesmente cancelar o contrato sem nenhum custo adicional, porque o contrato tem uma clausa exatamente que quando o consumidor, principalmente o contrato de fidelidade, quando o consumidor antecipar a rescisão do contrato, tem que pagar uma multa. Então, Matheus, nesse caso, quem descumpriu não foi o consumidor, foi o fornecedor, ou pela qualidade do serviço, ou por falta de um dos serviços que foi contratado, seja pela publicidade, seja pelo próprio contrato. Você comunica o cancelamento, se eles quiserem cobrar, você aciona a Anatel, faça uma denúncia lá na sala do cidadão, que é 131 ou 132, uma denúncia fundamentada contra essa operadora, porque quem descumpriu não foi o Matheus, e sim foi o fornecedor. A Maria Lúcia, que é a nossa jornalista, que é produtora aqui do programa, pergunta também, me passa aqui no telefone, eu não sei se eu entendi direito, mas eu acho que entendi, se é legal esse negócio de fidelidade. Não, é uma opção, quem decide, legal é, a oferta de fazer um contrato de fidelidade é legal, aceitar é decisão do consumidor ou da consumidora. Normalmente o contrato de fidelidade tem um prazo de 12 meses, não pode ser renovado automaticamente, tem que consultar o consumidor se ele deseja continuar com esse contrato de fidelidade, porque traz algumas vantagens ao consumidor, principalmente preço. Então, a maioria dos contratos em telecomunicações tem essa situação, que é legal, sim, mas a decisão final sempre é do consumidor. Não quero contrato de fidelidade, eu quero um contrato normal, e devo informar e registrar que a renovação não pode ser automática, porque normalmente eles botam no contrato, numa clausa, que a renovação é automática. Ela pode ser automática desde que previamente avisado o consumidor, que está sendo vencido, e a opção dele de continuar ou não é do consumidor. A próxima pergunta é do Roberto, e o Roberto quer saber qual a diferença entre compras fracionadas e compras em fardo, doutor Santini. Isso, é, essa é uma situação também que acontece muito mais em grandes atacadistas, eles até podem colocar o produto com preço diferenciado. Você comprar um fardo, o preço unitário daquele fardo é X. Se você fizer uma compra fracionada desse mesmo produto, é X mais alguma coisa. Então, isto é legal. Agora, se chegar num atacadista, um atacadão da vida, e fizer uma compra e não tiver a opção de compra fracionada, é ilegal. É uma clausa abusiva, está obrigando o consumidor a levar uma quantidade além da capacidade, ou de pagamento ou de consumo. Então, neste caso, o atacadista, o submercado, enfim, ele é obrigado a dar as duas opções ao consumidor. Eu quero levar 2 kg e não quero levar 12 kg, 10 kg, que é o fardo, digamos, ou 20 kg. Então, ou vou levar uma dúzia de azeite de oliva, por exemplo, mas eu quero, preciso só de duas. Então, é obrigado ter compra fracionada e compra em fardo. Quer dizer, a opção é a fracionada. Preços diferenciados, pode ter, é legal. Porque se eu levar mais quantidade, tem uma tendência de pagar menos. Então, o que não pode deixar de dar condições de escolha ao consumidor, que eu quero apenas 2 kg. Então, é uma compra fracionada e o estabelecimento tem que acatar. Caso contrário, fere o princípio dos artigos do Código de Defesa do Consumidor e cabe uma denúncia ao PROCON imediatamente para receber uma fiscalização pelos funcionários do PROCON. A pergunta agora é da dona Cris. Ela diz o seguinte, em que casos na relação de consumo é considerado a venda casada? Em que casos, doutor Santiago? Vários. Na área financeira, por exemplo, a pessoa está com uma situação fragilizada na saúde financeira, vai até o estabelecimento bancário, uma agência bancária e vai solicitar um empréstimo. Consignado ou não? Hoje, a gente tem que fazer muita pesquisa também quanto a taxas de juros entre vários bancos e várias taxas que são praticadas no mercado. Que, em tese, as taxas praticadas no mercado são consideradas legais porque nós estamos em uma economia que não é engessada. Mas não pode ter taxas e juros abusivos. Primeira coisa. Então, normalmente o gerente, ele é exigido pelo seu superior para atingir algumas metas. Então, o que ele faz assim? Olha, seu Machado, nós vamos liberar o seu empréstimo aqui, mas o senhor tem que comprar um seguro ou comprar aqui o título de capitalização. Isso caracteriza a venda casada e fere todo o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, que é a cláusula abusiva. Eu vou num cinema, por exemplo. Vou no cinema, compro o ingresso do cinema e estou comendo uma pipoca e comprei lá dentro do shopping, por exemplo. O cara diz, ah, não pode entrar. A pipoca o senhor só vai comprar aqui dentro. Não, não pode. Isso é venda casada. Então, essas situações... E aí tem outras cláusulas abusivas. Tu não pode fazer uma oferta, por exemplo, sem considerar o conhecimento do conhecedor ou explorando a falta do conhecimento do consumidor ou oferecendo um produto para a criança quando não é para a criança ou um idoso. Essas cláusulas abusivas, quando é praticada, a gente imediatamente tem que denunciar na Delegacia do Consumidor. Aliás, e nós estamos com uma nova delegada agora na Delegacia do Consumidor, a delegada Carol, que é uma grande profissional, uma delegada jovem, e ela tem uma ótima relação aí com o Ministério Público, com o PROCON, etc., e está pronta para receber denúncias, principalmente quando é crime na relação de consumo, principalmente vendas casadas e outro tipo. adulteração de combustível, por exemplo, o vende de um remédio que venha prejudicar a segurança e a saúde do consumidor. Isso são tudo cláusulas abusivas que têm que ser denunciadas obrigatoriamente na Delegacia do Consumidor. Temos aqui a pergunta da dona Antônia. Isso aqui acontece diariamente com muita gente. A dona Antônia diz o seguinte, Perdi a nota fiscal de uma mercadoria. E ela pergunta, doutor Santini, o que ela pode fazer? Bom, isso é normal, diz que só erra quem faz. Só erra quem não faz nada, não corre o risco de errar. Dona Antônia, o seguinte, perder a nota fiscal, até a gente acaba, muitas vezes, colocando no lugar e depois não acha. Mas não achou a nota fiscal, vai até o estabelecimento que teve essa relação de consumo e solicita uma segunda via. Porque o que a Antônia está dizendo, o único instrumento que garante a segurança e a qualidade do produto é a nota fiscal. Não se compra produto ou serviço sem documento fiscal, cupom fiscal, nota fiscal ou contrato. No caso de serviço, é outra coisa. Então tem que ter um contrato. E é importante. Não perdeu, ela precisa disso aí para garantia do produto e até para a segurança dela, vai lá no estabelecimento, pega uma segunda via, porque eles têm esse registro lá na contabilidade. E eles são obrigados a fornecer. Não tem o porquê se negar a fornecer a segunda via. Então, é uma situação normal, pacífica. Bom, o cara se negou, bom, se ele se negou, aí tem que procurar os órgãos de defesa do consumidor. Mas aí uma boa conversa, o respeito e o bom senso tem solução para tudo. Sempre, sempre se soluciona. Doutor Santini, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem pequenininho. É só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito do consumidor. Estou conversando aqui e é uma conversa que se repete há muitos anos com o doutor Santini, porque ele é um dos fundadores desse programa. Ele, juntamente com vários outros, esteve aqui e solicitou um espaço para fazer direito do consumidor. Depois foram evoluindo e a gente foi mudando um pouco. Mas o doutor Santini está aqui desde o começo do programa. Doutor Santini, vamos lá então para a pergunta da Juliana. Preciso de dicas para compras em sites. Quero evitar golpes de sites ilegais. Como é que ela faz, doutor Santini? Bom, primeiro de responder a pergunta da Juliana, dizer também que o jovem amigo Machado, nós estamos aqui desde 2003, 2004. Quer dizer, estamos chegando nos 20 anos. Mas continuamos com esse espírito de respeito, de colaborar, de ajudar, principalmente as pessoas que mais precisam. E principalmente de amizade, não é? Isso, exatamente. Isso é intocável. É intocável. Juliana, a pergunta da Juliana é muito procedente e interessante. Porque hoje, há pouco, antes de gravar esse programa, nós estávamos conversando com o doutor Marcelo, o que existe hoje de golpes de vendas por sites e golpes em sites não reconhecíveis como legais. E essa relação de consumo via compra fora do estabelecimento comercial, ele está crescendo assim violentamente. Cada vez mais, a gente tem que ter cuidados especiais e não entrar em compras que depois se transformam num grande problema. Então, primeiro, conheça e investiga o site. Essa é a primeira coisa. Aí, verifica lá o endereço desse site na web, vê se tem endereço físico, verifica o CNPJ, verifica se tem aquele vendedor que está ali atendendo, etc. Isso aí. Verifica se o site tem algumas restrições. Aonde? Bom, no PROCON, Ministério Público, Ministério da Justiça, etc., Delegacia do Consumidor, porque se é um site oportunista e que não tem sustentação nenhuma e ele foi criado exatamente para dar golpe, já tem alguma coisa registrada como um site perigoso. Cheque os preços do produto ou do serviço que está buscando e compara com outros sites confiáveis. Porque também é o seguinte, não, eu digo sempre, preço extremamente vantajoso para o consumidor, sai correndo. Nem abre o site, não pensa em levar vantagem porque 99% é golpe. Então, é o seguinte, preço é um indicador de golpe. Compara os preços com outros sites e não compre por dispositivo de terceiro. celulares, computadores, etc., ou em loja, não. Faça isso no teu celular e no teu computador, de preferência no teu escritório ou na tua residência, para evitar qualquer invasão no teu sistema aí de computador. Então, são algumas dicas fundamentais. Bom, entrei numa fria? Olha, eu vou dizer o seguinte, aí tem Polícia Federal, tem a Polícia Civil, a inteligência dos órgãos de fiscalização, etc., mas o resultado efetivo disso é muito difícil. Muito difícil. É, agora mesmo o site de venda de passagem, site de hospedagem, etc., ah, vendeu uma hospedagem para Serra Gaúcha. Bom, vou verificar lá com a rede hoteleira se esse site realmente tem um contrato ou não. Caso contrário, é golpe. E aí, não fica na zona de conforto. Denuncia, mesmo que você não usou, mas identificou que o site é ilegal, denuncia imediatamente. A pergunta agora é do Augusto. E o Augusto quer saber o seguinte, eu tenho o direito de suspender temporariamente o serviço de internet, TV a cabo, nas férias, sem cobrança de mensalidade? E daí, doutor, a gente diz, tem ou não tem? Isso, tem, claro que tem. Isso é uma cláusula do contrato, que caso de período de férias, você pode fazer, inclusive, se você tem a infraestrutura, fazer o deslocamento dessa infraestrutura de serviço para o novo domicílio, onde você vai passar as férias. É uma alternativa. Não tendo, você suspende por 30 dias esse serviço e não paga a mensalidade. É um direito que a gente tem, o contrato permite, e isso é autorizado pelo serviço da Anatela, etc. A maioria não faz porque não conhece, mas conhecendo ou tendo dúvida, entra em contato com a operadora. Ah, mas é difícil. Então, plano B, entra em contato com a sala do cidadão da Anatela, 131, 132. Que a Anatela dá todos os passos de como proceder. E qualquer pessoa pode pedir isso. Pode, ou titular, né? O titular de quem contratou o serviço, exatamente isso. Só pode suspender durante um mês, doutor Santini. Isso, período de férias. Está bem. A dona Mariana, ela fez o seguinte. Fiz uma solicitação em um restaurante. Demorou muito. Desisti do pedido, mas o estabelecimento me cobrou por algo que não consumi. E a dona Mariana quer saber se isso está certo, doutor Santini. Olha, dona Mariana, em tese, não. A não ser que houve uma prévia negociação entre o dono ou o preposto do restaurante, diz, olha, o seu pedido vai levar 30 minutos, uma hipótese. Há uma negociação prévia. A Mariana autorizou. Não, eu vou esperar os 30 minutos. Mas aí levou 40 minutos. Aí, quando chegou os 40 minutos, a Mariana pode dizer, não, lamento. O senhor não cumpriu com o que foi combinado, o senhor não me avisou, a demora foi exagerada, eu tenho outro compromisso, vou embora e não pago. Ela pagou? Bom, ela pagou, não consumiu, não teve relação de consumo. Então, ela pode denunciar o restaurante, no PROCON, etc., ou Juizado Especial, e exigir, inclusive, se for Juizado Especial, a devolução em dobro, porque não houve consumo. E a culpa não foi da consumidora, foi do fornecedor. Por quê? Se combinou, não cumpriu. E se não combinou, também a demora foi exagerada. A dona Genoveva, ela quer saber o seguinte, é legal cobrar transporte escolar durante as férias? Olha, em tese, se for negociado previamente, nós temos duas situações, é o transporte escolar e as mensalidades escolares. Antigamente, quando a gente tinha nossos filhos lá em colégios particulares, a gente pagava 10 prestações por ano. Eu acho que tu lembra disso aí. Que era o período de, exatamente, que tinha uma relação de consumo. Doutor Cercínio, eu não lembro, porque já faz muito tempo. Era 10. Hoje a gente paga 12 e até 13 mensalidades escolares, porque eles justificam que tem 13º e assim por diante. Tem custo, porque o contrato com o professor é assim. No caso do transporte escolar, é parecido, porque, na realidade, ele presta serviço 10 meses, mais ou menos 10 meses. Mas ele tem uma infraestrutura que tem custo, etc. E aí eles acordam, e normalmente o consumidor também concorda, e não é considerado uma clausa abusiva, porque tem um argumento que a infraestrutura de Kombi, de caminhonete, etc., está à disposição. Então, quando há um prévio consentimento entre as partes, é legal. Não tendo isto, é ilegal, porque a relação de consumo perdura por 10 meses. É o período que o filho de quem está pagando, ele usa para se deslocar do domicílio, da escola e vice-versa. Então, em tese, tem que estar previamente combinado e previamente escrito num contrato. Qualquer relação de consumo tem que ter o contrato, o nota fiscal, o cupom fiscal. O contrato, inclusive, quando se chama um pedreiro para arrumar uma parede, tudo isso tem que ter um contrato. Tudo. Aliás, e é importante o seguinte, falasse numa coisa importante, quando a gente faz uma contratação de um serviço de obra, obrigatoriamente o cara tem que apresentar o orçamento, ele até poderia cobrar, mas tem que comunicar. Ninguém cobra, uso e costume, o orçamento é sem custos. Então, tem que ter orçamento e, consequentemente, um contrato. E aí o consumidor tem que ficar atento, porque é a única garantia que ele tem. Ah, não, mas aí eu estabeleci uma obra e um preço. Ele não pode sair daquele valor, a não ser que tenha um aditivo ao contrato. E aí teve um aumento de serviço, aumento de mão de obra, aumento de material, e as duas partes fazem um aditivo ao contrato original. Ponto. A pergunta é do Cristiano, e o Cristiano quer saber o seguinte. É muito comum ligações de celulares interrompidas pela operadora. Tenho de pagar uma nova ligação ou não, quer saber o Cristiano? Cristiano, aliás, isso está na segurança e na qualidade do serviço oferecido, não é? Mas isso acontece ou por falta de sinal ou por falta também de alguma infraestrutura da operadora. Então, quando cai uma ligação no celular, você pode repetir a mesma ligação até 120 segundos, dois minutos. Se você repetir a mesma ligação em dois minutos, você não paga nada. Se alguém te cobrar lá na fatura vincenda, quando você receber a fatura e verifica que aquela chamada, daquele número que foi feito três vezes dentro de, na primeira vez é 120 segundos, na segunda vez é 120 segundos, só pode ter uma cobrança. Então, é ilegal se fizer dentro dos dois minutos subsequentes. E aí, você tem que reclamar na tela que o serviço daquela operadora está apresentando problemas de segurança na ligação ou da qualidade do serviço. Doutor Santini, tem aqui a pergunta do Cláudio. E isso aqui não estou dizendo, não vou dizer que é uma coisa recorrente, porque acontece seguidamente, mas não é assim uma coisa normal. Meu voo atrasou, diz o Cláudio. Que direitos eu tenho? Pergunta o Cláudio. Vários, vários. Se passou de duas horas, quatro horas e assim por diante, ele tem... Primeiro, hoje a gente nem busca esse direito, porque a gente tem um contrato com telefonia, mais ou menos com minutos ilimitados. Mas ele tem direito a acesso à internet e telefones. Restaurante. Passou de quatro horas, ele tem direito a lanche. Passou de mais tempo, ele tem direito a traslato e tem direito a hospedagem. E tem direito a ser recolocado, tudo isso tem direito a ser recolocado no primeiro voo da companhia que atrasou, ou numa outra que a companhia busca como alternativa. Bom, nada disso foi atendido, entra com uma ação. Aí sim, é dano moral e dano material. Entra numa ação contra a operadora, o caso aí de uma companhia brasileira que deixou duas, que teve uma situação de duas brasileiras presas por 30, 40 dias na Alemanha. A responsabilidade é objetiva com a operadora, não tem que entrar em questionamento. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta e hoje tratamos de direito do consumidor. Conversei aqui com o doutor Santini, que prestou esses esclarecimentos tão importantes para todos nós. Lembrando que amanhã eu estaria de volta aqui para mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Obrigado. 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 Obrigado.